Essa aqui é a passagem Xavier, no bairro Curiol, Tinga, em Belém. Os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para falar do descaso, a falta de limpeza, a falta de coleta de lixo também, e o perigo que essa passagem apresenta. Eles não aguentam mais viver nessa situação. Quanto tempo você mora aqui em frente a essa passagem? Eu moro mais de 40 anos. E ela sempre foi desse jeito? Sempre foi abandonada. Não apareceu um gestor que fez aqui o trabalho. Você vê do jeito que está aqui. Só na época de eleição que eles aparecem para fazer o trabalho. Nós estamos totalmente abandonados aqui. Adeus dará. Vocês moradores daqui já tentaram fazer alguma coisa? Procuraram algum órgão? Procuraram limpar também, que às vezes acontece isso, né? Já procuramos, mas nunca tem uma resposta definida, sabe? Isso é hoje e amanhã, é hoje e amanhã. Entra governo, sai governo e nada. Quando chove, como é que fica esse... Ah, fica horrível. Até ele amarca quando enche aqui. Fica horrível. Fica totalmente alagado aqui. Fora o odor, né? Ixi. É errado, moço. Aqui na rua principal, a coleta de lixo, ela é regular? Está sendo regular aqui. Aqui não. Essa parte aqui da Virgílio, sim. Na Xavier, eles têm que vir de lá para pôr aqui. E desse jeito aqui, com esse buraco, com lama, tudo mais, as pessoas adoecem? Como é que é? Adoecem. Adoecem dentro do... Eles adoecem por aqui, tipo assim. Eles... Nós não temos um... Como é que se diz? Um... Da saúde. É um porte de saúde que atende a demanda daqui também, entendeu? Aí tem umas doenças aí que a gente não... Além da sujeira, desse jeito que a rua está, aqui à noite é iluminado? Só a parte aqui da Virgílio que é iluminado. Aquela parte ali é escura. Aquela parte lá é escura. Está ficando perigoso, né? É escuro, é escuro. Agora a parte daqui é iluminada, que é Virgílio. A Xavier é iluminado também. Aquela parte é escura também. Ali onde tem aquela senhora ali é escura. É igual o porte lá, não tem... Difícil a situação, né? É sucesso lá.